Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês das minhas 5 animações favoritas do Overwatch. Então, sem enrolação, vamos lá! Bom, em quinto lugar eu deixo a Recall, porque em primeiro lugar tem dois dos meus heróis favoritos do jogo. Os efeitos da voz do Winston e do Reaper ficaram espetacular, galera. Eu lembro que essa foi a primeira curta que eu assisti do Overwatch, faz muito tempo isso. E eu lembro também que logo depois de eu ter assistido essa curta, eu saí correndo pra poder jogar com o Winston. Eu achei muito legal a forma como abordaram a história dele, lá da colônia lunar, de como ele sentia falta dos amigos do Overwatch também. Então, galera, The Last Bastion eu deixo na quarta posição. Ela é disparada, a curta mais bonita pra mim, os efeitos da água, da chuva ficaram impressionantes. Essa animação, ela não tem um diálogo, ela é mais impressionante pra mim também. Porque ela não tem um diálogo, cara. O clima que a Blizzard conseguiu colocar ali, sem diálogo nenhum, é incrível. O tempo todo você quer saber o que vai acontecer, se o Bastion matou o passarinho numa hora lá. Pra onde ele vai depois disso, é realmente impressionante. Bom, Dragons, pra muitos, é a melhor curta. Inclusive, já foi a minha favorita por muito tempo. Eu assistia tanto ela, tanto que eu acabei enjoando. Ela é uma hora enjoando, né, galera? Essa curta, galera, não tem muito o que falar. Pra mim, ela é perfeita. A história, os efeitos, o diálogo do Genji, do Ranzo, a dublagem, enfim. Ela é perfeita. Bom, em segundo lugar, eu deixo a Zero Hora. Essa foi a última curta a ser lançada até agora. Ela é incrível. Eu lembro de ver a reação do pessoal que tava lá na Glicescom. Todo mundo gritando quando apareciam os heróis. Mas eu lembro que o maior pop foi do Reinhardt. É o Reinhardt, né, cara? É um dos melhores heróis. Não dá. Bom, então, essa é a minha curta favorita, galera. Honra e glória. Essa aqui não dá pra bater de frente pra mim. Não, até dá, né? Até que o Dragons bate. Pra muitos Dragons é melhor também. Mas pra mim... Não sei se ela vai sair do primeiro lugar algum dia, mas se sair vai ser muito difícil. Esse é o tipo de curta que você pode mostrar pra pessoas que não conhecem o Overwatch. Elas vão adorar. Eu vi muitas pessoas que não gostam... Não que não gostam, mas que não jogam, não conhecem o jogo. Assistindo ela, a reação, todo mundo chorando. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado com a história. E essa é a curta com a melhor trilha sonora pra mim também. Eu fui convocado. Preciso responder. Sempre. Tchau, 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 tchau Amém.